Já não existe noite Nem o brilho do luar Pois a glória do Senhor Ilumina o lugar A alegria envolve o meu ser Ao ver os coxos a correr E as crianças a brincar Pois sei que nunca mais vão chorar Oh, que gozo sublime Paz celestial O que antes era sonho Tornou-se tão real E nós santos remidos Unidos em louvor Prostraremos a coroar Aos pés do Salvador E pensando em suas marcas E o sacrifício da cruz Vou olhar para Jesus E grato a exclamar O quão fácil foi Aqui Chegar Vejo jovens que eram velhos Em sua vida imortal Dando honras ao Cordeiro Com melodia divina Comunhão com amigos Comunhão com amigos E família ao lado meu Surpreso ao ver pessoas Que por mim Que por mim agora estão no céu Oh, que gozo sublime Paz celestial O que antes era sonho Tornou-se tão real Em nós santos remidos Unidos em louvor Prostraremos a coroar Aos pés do Salvador E pensando em suas marcas E o sacrifício da cruz Vou olhar para Jesus E grato é exclamar O quão fácil foi Aqui Chegar Não haverá mais morte O pecado ou a dor Eis que tudo se fez novo Todos os mundos declaram Deus é amor E nós santos remidos Unidos em louvor Prostraremos a coroar Aos pés do Salvador E pensando em suas marcas E o sacrifício da cruz E o sacrifício da cruz Vou olhar para Jesus E grato é exclamar O quão fácil foi E o sacrifício da cruz E o sacrifício da cruz E o sacrifício da cruz